Hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo da minha pequena coleção do Kinder Ovo do Rio 2 E por enquanto eu tenho o Lu Ele vem com esse negocinho e você tem que colocar no chão, num lugar plano Você entra no sofá, daí você pega e faz assim, daí ele voa longe Eu tenho a Jade, que ela faz um barulhinho E tem esse negocinho, esse negocinho aqui que eu não entendi ainda pra que que serve Mas ó, é do Rio também Agora eu vou abrir o outro da caixinha, que aqui já tem mais um Kinder Ovo Vou abrir e eu já mostro pra vocês Então eu tô abrindo aqui Então eu vou abrir Eu não vou comer o Kinder Ovo agora, porque eu não tô com vontade Vou pegar o brinde Pronto, guardei o Kinder Ovo Agora eu vou abrir Vamos ver o que tem Hum, que fofo São as filhinhas do Blue, gente Olha que fofo Então é gente, ó É assim, daí você, eu encaixei Uma de um lado e a outra do outro Daí aqui, ó, tem esse Tipo uma rodinha Daí você vai girando assim Daí as duas vão girando, ó Que fofo Ó, bem bonitinho Agora eu vou ver Ó, então gente, eu já tenho O Blue A Jade E as duas menininhas Eu quero, a minha amiga tem A Gabi E só falta o menininho do Blue e da Jade Esse passarinho E esses daqui Ainda é bastante que falta, mas Eu tô comprando na padaria Mas esses daqui que vem dois Que é até mais gostoso Quer dizer, quer ver mais Kinder Ovo E Vem mais brindezinho também Então gente, é isso Foi um vídeo rapidinho Só pra me mostrar As minhas Minha pequena coleção Do 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 Kinder Ovo Do Blue Ou do Rio, quer dizer Do Rio 2 E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau